Bem-vindos ao Notícia, o programa onde tudo é feito por uma inteligência artificial. Quer dizer, quase tudo. Eu sou o Doan Bregantino, o seu apresentador real, trazendo um pouco de sobriedade para esse caos tecnológico. Essa nossa IA é uma figura. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Mas sempre nos diverte com suas respostas fora de contexto. É como ter um assistente bêbado sem precisar pagar a conta do bar depois. Esta IA pode ser incrível, mas nada substitui o talento de um bom apresentador. E lógico, um bom drink. Cheers, pessoal. Cheers? Tamo aonde? Saúde, pessoal! Vamos nessa! Porrada! Temos um vazamento de DLCs quentíssimo de Mortal Kombat 1. É isso aí, meus amigos. O jogo nem saiu. E a Amazon Itália não aguentou segurar a emoção e soltou os nomes de possíveis lutadores antes da hora. Segundo a lista dos italianos, teremos Quanti, Takeda e Ermac, todos velhos conhecidos da franquia. Mas também, Omni-Man da série Invencível, Peacemaker da DC e Homelander de The Boys. Ah, meus amigos, é um verdadeiro desfile de porradaria. E lembrem-se, o jogo será lançado em setembro deste ano, prometendo uma nova versão rebutada do universo Mortal Kombat. Será que os Fatalities serão ainda mais sanguinolentos? Ah, eu não vejo a hora de colocar as mãos neste jogo. Streaming! De acordo com as listagens da Amazon e da iTunes Store do Reino Unido, o filme do nosso querido Mario será lançado digitalmente no dia 22 de maio. Ou seja, se tudo der certo, o filme do Encarnador também estará disponível ao redor deste globo digitalizado. E parece que o filme está trazendo uma onda... De nostalgia! Fazendo com que mesmo, até os jogos clássicos da Nintendo voltem a ganhar destaque. Mas a Nintendo sabe como fazer um marketing, não é mesmo, meus amigos? Chuntaro Furokawa, presidente da companhia, anunciou que eles vão investir pesado em conteúdos visuais. Ou seja, podemos esperar mais filmes, séries e, quem sabe, até um desenho animado da Turma do Bigodudo. Não esqueçam de levantar seus copos e brindar ao sucesso de Mario e da Nintendo! Saúde! Dinheiro! Dinheiro! Que é good nós não have! A Epic Game Store está distribuindo de graça o jogo do mestre de Okojima, Death Stranding. É isso aí, meus amigos! Vocês poderão se aventurar no mundo pós-apocalíptico sem colocar um centavo no seu bolso! Mas não se empolgue tanto, hein, porque esta promoção acaba no dia 25 de maio. E se você é daqueles que adora ganhar brindes, se prepare! Porque temos mais uma... Não liga agora! Temos mais uma oferta para você! O jogo Metro Last Night estará disponível durante esta semana na Steam para ser baixado de graça! É como ganhar duas doses de tequila grátis após um dia exaustivo de trabalho! Saúde! Acessibilidade! A Sony atualizou o seu antigo projeto Leonardo e lançou oficialmente o Access Controller, um controle super personalizável para tornar a experiência de jogo acessível para pessoas com necessidades especiais. O Access Controller vem com uma variedade de botões, joysticks intercambiáveis e gatilhos personalizados. Ele pode ser usado de diversas maneiras, seja uma mesa girando 360 graus ou até mesmo preso em um tripé. A Sony ainda não divulgou a data de lançamento do Access Controller, mas você pode se cadastrar para receber atualizações sobre a pré-venda e garantir o seu assim que ele estiver disponível. O Bar dos Gamers apoia toda a iniciativa de inclusão aos jogos. Parabéns, Sony! E que outras empresas se espelhem nela! Realidade Virtual! O Playstation VR 2, o headset de realidade virtual da Sony, está dando o que falar. O presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, o meu, o seu, o nosso Jimbão, disse que ainda é cedo para julgar a popularidade desse bichinho. Jimbão quer enganar quem? Vejam vocês, as vendas começaram bem devagarinho e até rolaram alguns rumores de que a Sony teve que diminuir a produção por causa das pré-vendas que foram mais sem graça do que uma cerveja sem gás. E tá bom essa cerveja hoje em produção, vou falar pra você. A empresa, obviamente, negou todos os rumores, mas a gente sabe como esta banda toca! Haha, badum! O futuro desse dispositivo é tão incerto quanto a minha memória após algumas doses de rum. Só o tempo dirá se o PSVR 2 irá decolar ou se ficará naquela ingrata posição de estar ali e ao mesmo tempo nem ser notado. E assim chegamos ao final de mais um Notícia! O programa em que a inteligência artificial... É difícil falar, né? O programa em que a inteligência artificial... É difícil! Faz tudo, menos apresentado. Quero agradecer a todos os algoritmos que trabalharam duro para trazer essas informações até vocês. Eles merecem um brinde, não é? Um brinde, um brinde! Um brinde ao algoritmo! Um algoritmo, um brinde! Mas antes de ir embora, lembre-se de se inscrever neste canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos e amigas. Assim a gente pode continuar trazendo essas notícias loucas para você todos os sábados. E lembre-se, a vida é curta, então vamos beber e jogar enquanto podemos. Um brinde a todos e até o próximo sábado!